Com o tema a educação superior católica à luz do instrumento labores, educar hoje e amanhã uma paixão que se renova, o núcleo de fé e cultura da PUC Campinas promoveu mais um colóquio. O evento contou com a presença do prefeito da Sagrada Congregação para Educação Católica da Santa Sé em Roma, o cardeal Dom Giuseppe Vessaldi. Além de proferir duas conferências, Dom Giuseppe teve a oportunidade de conhecer mais sobre a história da PUC Campinas e sua infraestrutura, com visitas aos campi da Universidade e ao Hospital PUC Campinas. Durante sua presença na instituição, o cardeal foi homenageado e ressaltou a importância que a Igreja Católica vem atribuindo à educação. L'educação é uma parte essencial de uma missão da Igreja. Jesus deixou aos seus apóstolos o objetivo de anunciar a toda a gente a lieta notícia, o bom mensagem que Deus é venido em este mundo, não para condenar, mas para salvar a humanidade. E, portanto, a educação significa exatamente ajudar as pessoas a conhecerem si mesmas, mas também a conhecerem a chamada de Deus a se tornar, segundo o seu projeto de amor. O colóquio teve também a participação do professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Campinas, Samuel de Mendonça, e do professor da Universidade Federal do Paraná, o Padre José Aguiar Nobre. O encerramento das atividades foi marcado com a celebração de uma missa, ministrada pelo próprio cardeal, na Catedral Metropolitana de Campinas. Ainda no Brasil, um religioso visitou a Cúria Metropolitana e o Centro Pastoral Pio XII, onde também celebrou uma missa. Acerração a Cúria de que Jesus vive em Educação da PUC Campinas,